Fala pessoal, sou o Fábio Kiltakal, aqui no canal Padial Jiu-Jitsu e vamos falar hoje sobre um tema que está todo mundo comentando, que é o American Jiu-Jitsu. É isso aí, existe uma tentativa, um movimento hoje entre os americanos de promover uma pretensa nova modalidade chamada de American Jiu-Jitsu. Os depoimentos que eu tenho visto aí, de alguns especialistas, lutadores, donos de grandes redes de academias, atletas, enfim, todos eles têm uma conotação muito emotiva, muito passional e isso obviamente não deixa que os fatos, que são o que mais importa, sejam abordados de forma clara. Obviamente que essa nova modalidade, pretensa nova modalidade de American Jiu-Jitsu, ela não se sustenta hoje porque não existe ainda um número expressivo de praticantes. Além disso, não existe também uma federação que organize competições com regras padronizadas. Um dos argumentos que os americanos colocam para nomear essa nova modalidade é que no caso do Brasil, do Jiu-Jitsu brasileiro, a maioria das técnicas não tem um nome específico. Aqui os brasileiros costumam falar raspagem, vamos fazer aquela raspagem de gancho, vamos fazer aquela raspagem da guarda profunda, enfim. E os americanos, na maioria dos casos, eles fazem questão que cada técnica tenha o seu nome específico. Como, por exemplo, o próprio judô faz através do gokyô. Isso é muito comum em artes marciais que são fundamentadas há mais tempo. Obviamente, também que existe uma clara valorização de talentos pontuais de alguns americanos. Se a gente olhar com mais atenção, a gente vai ver que os nomes como Eddie Bravo, Jake Childs, Keenan Cornelius, que são os nomes que encabeçam essa lista de atletas americanos que querem organizar esse movimento, esses atletas, eles têm muito sucesso nas competições profissionais de grappling. E, obviamente, que em segundo plano, esse sucesso profissional busca atrair novos alunos e lotar as academias. Para quem conheceu o jiu-jitsu da década de 90 para trás, a gente sabe que esse sucesso nas competições profissionais nunca foi o objetivo primordial. O objetivo principal do jiu-jitsu era ser uma ferramenta para a autodefesa, além, é claro, de promover o bem-estar físico e, por último, a competição esportiva. Já os americanos, eles invertem esse nível de prioridade e colocam o sucesso nas competições esportivas como o fator mais importante, principalmente desses atletas que eu acabei de citar. Essa pretensa nova modalidade, ela quer, acima de tudo, promover esses grandes competidores para que eles possam ganhar, obviamente, dos competidores brasileiros e, assim, começar a pavimentar essa estrada com destino a um objetivo muito claro que é tornar essa modalidade independente dos brasileiros. Óbvio que isso, inicialmente, na primeira visão, como a maioria dos depoimentos que eu tenho visto aí cheios de emoção e de paixão, é, sim, uma falta de ética. Como os americanos são, acima de tudo, capitalistas, falar que o mais importante é a competição profissional não é nenhuma ofensa para eles. Outra coisa é que não existe dúvida que esses competidores que estão promovendo esse jiu-jitsu americano, eles têm, obviamente, uma ligação direta com o jiu-jitsu brasileiro. Agora, uma coisa que é muito importante, que talvez sirva para que nós passamos a fazer uma reflexão da nossa atitude individual e, principalmente, os grandes donos de academias, enfim, das federações, das diversas federações de jiu-jitsu, das grandes franquias. Primeiro, todo e qualquer atleta brasileiro de jiu-jitsu que se destaca, a primeira coisa que ele quer fazer é tentar ir para os Estados Unidos ou a Abu Dhabi, sem exceção. Isso não tem nada de errado. A gente sabe que o governo brasileiro é um dos que menos investe em esporte para a população em geral e, pior ainda, com apoio para os novos talentos. Então, e essa nossa eterna crise brasileira não deixa que a grande maioria dos professores tenha uma renda digna. Então, obviamente, esse fenômeno, infelizmente, vai continuar a acontecer. E, pior, os americanos sabem muito bem disso, né? Por isso que a história da arte marcial é tão importante, né? Isso aconteceu de forma análoga ao jiu-jitsu que nasceu no Japão. O jiu-jitsu, como o próprio nome, a origem do nome já denota, é um estilo de luta que nasceu no Japão. Só que, no final do século XIX, com a Revolução Meiji, o próprio jiu-jitsu acabou sendo considerado uma coisa arcaica, obsoleta, e só foi valorizada pelos estrangeiros ocidentais. De uma forma resumida, esse desprezo por algo tão valioso, aliado aos diversos acasos, enfim, de encontrar um terreno fértil no Brasil, através da família Grace, hoje, o nome jiu-jitsu poderia ser algo pouquíssimo conhecido no mundo. Toda vez que nós, professores, falamos BJJ, Brasil em jiu-jitsu, Arm Lock, X-Guard, e qualquer outro termo inglês, nós estamos, de certa forma, nos dobrando à americanização do jiu-jitsu brasileiro. Por que não falar jiu-jitsu brasileiro? Por que não falar jiu-jitsu Grace? Ou qualquer termo que queira. Quando você fala brasileiro em jiu-jitsu, já é o início de um processo de americanização. Outra coisa que os professores também têm uma pequena parcela de culpa é porque essa nova geração, ela não tem nenhum tipo de orientação no sentido de valores éticos, valores morais e de artes marciais conservadoras dentro de uma academia. O que simplesmente a maioria dos professores ensina é ganhar um campeonato. Ou seja, eles não recebem valores morais de fidelidade. Isso não é uma crítica, é um fato. Até porque na academia o aluno tem muito pouco tempo lá dentro e ele está muito mais sujeito a aprender com influências da televisão, com Big Brothers da vida que ele vê na televisão, que acaba tendo um peso muito maior no sistema de valores desses jovens que estão em formação. As grandes academias e federações deveriam começar a fazer um trabalho urgente e cuidar do seu futuro, do jiu-jitsu brasileiro e do seu próprio futuro, fazendo um trabalho institucional sem vislumbrar um lucro imediato e sem querer promover o nome de uma academia especificamente ou de um indivíduo. As federações em geral fizeram um grande trabalho promovendo o esporte, abrindo o caminho para que o jiu-jitsu brasileiro fosse conhecido no mundo inteiro, só que essa fase já acabou. Agora é hora de formar uma instituição forte para que ela tenha uma sobrevida maior. Mesmo porque eu, não gostando ou não concordando, esse processo de americanização já começou. Nós já usufruímos disso. Isso foi positivo inicialmente para o Brasil, de uma forma justa, mas a partir de agora realmente os americanos querem apagar qualquer relação do jiu-jitsu com o Brasil. Os dirigentes das federações e os donos das franquias estudem a história e aprendam com esse fenômeno que já aconteceu, ele não é novo. Só que vocês não sabem. Agora é a hora de saber o que aconteceu e como nós podemos evitar que esse processo acabe realmente tomando o corpo e transformando uma coisa que é genuinamente brasileira em algo que torne até uma lenda esquecida. Estudem a história para se manter vivos. Um grande abraço a todos.